Fala, galerinha! Beleza? Eu sou o Marcelo Bolinha e estou resolvendo a prova de física da EFON de 2016. Eu vou fazer agora a questão 28. A questão diz assim, um pequeno bloco de massa 0,500 kg está suspenso por uma mola ideal de constante elástica 200 Nm. A outra extremidade da mola está presa ao teto de um elevador que, inicialmente, conduz o sistema mola-bloco com uma velocidade de descida constante igual a 2 m por segundo. Então, se o elevador parar subitamente, a partícula irá vibrar com uma oscilação de amplitude em centímetros igual a... Então, o elevador está descendo. Do nada, o elevador para. O que vai acontecer com a mola? Ela vai esticar. E o problema quer saber o quanto essa mola esticou. Beleza? E aí, o que acontece? A gente sabe que, se o elevador está descendo, ele tem energia cinética. Certo? E aí, com essa energia cinética, ela vai ser totalmente transformada em energia potencial elástica quando o elevador parar. Então, eu tenho que mv² sobre 2 é igual a kx² sobre 2. Como ele quer a amplitude, ou seja, o x, o quanto a mola vai esticar, basta eu isolar o meu x aqui. Simplifico o 2. Eu sei que x vai ser igual a raiz quadrada de mv² divididos por k. Então, x vai ser raiz quadrada de 0,5 vezes 2² divididos por 200. Então, isso aí vai ser 4, 4 vezes 5, 20, mas é 0,5, vai dar 2. Então, isso aqui vai ser 2 sobre raiz quadrada de 200, que é a mesma coisa que raiz quadrada de 10 a menos 2, que vai me dar 10 a menos 1, que é igual a 0,1 metro. Só que ele quer em centímetros. 0,1 metro é 10 centímetros. Resposta, letra D. Beleza? Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu te respondo.